Falamos do centro de Caxias, estamos na Praça Gonçalves Dias, agora para destacar uma notícia importante para os segurados do INSS. Aposentados e pensionistas do INSS, eles tiveram, houve a prorrogação da prova de vida, prorrogaram a prova de vida, o governo federal resolveu fazer a prorrogação da prova de vida para abril e já a partir de maio ela é obrigatória, ou seja, até o mês de abril não é necessário que os aposentados e pensionistas façam prova de vida. O que é a prova de vida? É quando o aposentado ou pensionista precisa ir à instituição bancária, onde ele saca o dinheiro dele, o seu salário mensal e ele, o seu aposento nesse caso, e ele vai provar que está vivo e que por isso precisa continuar recebendo o benefício. Neste caso, havia um prazo determinado para esta última terça-feira, dia 23, mas esse prazo foi prorrogado até maio. Então, a partir de maio, passa a voltar a ser obrigatória a prova de vida. Até lá, não há nenhuma obrigatoriedade para que as pessoas possam fazer essa prova. Há instituições bancárias que já realizam pelo meio digital. É importante que as famílias se informem para saber se a instituição bancária onde o aposentado saca o seu benefício, já faz esse processo digitalmente. Se não, tem que vir presencialmente mesmo ao banco para poder provar que o idoso está vivo e que por isso precisa continuar recebendo o seu aposento.